Lava de vulcão nas Canárias pode gerar gases tóxicos, se chegar ao março. Encontro do magma com o Oceano Atlântico pode gerar explosões, ondas de água fervente e até nuvens tóxicas. Cumbri Vieja entrou em erupção no domingo e registrou sua nona fissura erupitiva. Assista agora em Últimas Notícias As colunas de lava do vulcão Cumbri Vieja continuam engolindo tudo o que encontram em seu caminho, na lenta descida para a costa das Ilhas Canárias, na Espanha, e agora geram preocupações pela possível emissão de gases tóxicos quando atingir o Oceano Atlântico. O encontro do magma ardente com o março pode gerar explosões, ondas de água fervente e até nuvens tóxicas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SGS, na sigla em inglês. As nuvens criadas pela interação entre a água do março e a lava, são ácidas, explica Patrick Allard, diretor de pesquisa do Instituto Francês de Geofísica do Globo, em Paris, a agência de notícias FranciPresse. Esse encontro estava inicialmente previsto para noite de segunda-feira, 20, mas ainda não ocorreu devido ao avanço mais lento da lava na ilha de La Palma, no arquipélago em frente à costa da África. O magma está a cerca de 2 quilômetros do março e avança por volta dos 200 metros por hora, mas autoridades agora evitam fazer uma nova previsão de quando as colunas de lava podem atingir a água. O Cumbre Vieja entrou em erupção no domingo, 18, e registrou a sua nona fissura, erupitiva na noite desta segunda, após um novo terremoto, o que obrigou a remoção de mais 500 pessoas e elevou para 6 mil deslocados, veja mais abaixo. Sua erupção pode durar várias semanas, ou alguns meses, segundo o Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias, em Volcã, e o vulcão está expelindo colunas de fumaça, que alcançam centenas de metros de altura, e entre 8 mil e 10,5 mil toneladas de dióxido de enxofre por dia. O governo regional das Canárias decretou um raio de exclusão de duas milhas náuticas, cerca de 3,7 quilômetros, ao redor de onde os fluxos de lava devem chegar, pedindo aos curiosos que não se desloquem a área. O presidente da região, Ângel Victor Torres, afirma que a lava avança implacavelmente para o março, destruindo casas, e se diz impotente, porque ela continuará levando outras casas em seu trajeto até o março. Até o momento, a erupção do Cumbre Vieja, destruiu 166 construções, e atingiu 103 hectares da ilha, segundo o Sistema Europeu de Observação Espacial Copernicus, veja no vídeo abaixo, a lava atingir a piscina de uma casa que ficou destruída. Apesar da destruição, nenhuma morte foi registrada até o momento e o espaço aéreo permanece aberto. Há 48 voos programados para hoje no aeroporto da ilha. O surgimento de uma nova fissura eruptiva na noite da segunda, a nona desde domingo, obrigou a remoção de mais 500 pessoas em El Paso, elevando o total de deslocados para 6 mil. A ilha de La Palma tem quase 85 mil habitantes. O casal Israel Castro Hernandes e Yorena Torres Abreu, testemunhou sua casa a ser destruída pela erupção, a primeira desde 1971, e ainda não conseguiu assimilar o que aconteceu. Abre aspas. Continuamos olhando para lá, e não conseguimos acreditar. Ainda pensamos que nossa casa está debaixo desse vulcão. Fecha aspas. Contou Abreu emocionada. Abre aspas. Não há o que fazer. É a natureza. Fecha aspas. Veja também. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau. 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 Tchau.